Vamos brincar de pop-it, papai? Vamos, filha. Quem apertar mais, ganha. E eu vou ganhar. Começando em um, dois, três e... Ué? Quem será? Você pediu comida, papai? Claro que não, né, filha? A gente comeu ainda agorinha. Esperem um pouquinho que papai vai ver quem é e já volta, tá? Tá bom, papai. Enquanto isso, eu vou ficar aqui brincando. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Caroline, mas pode me chamar de Carol. O meu nome é Leonardo, mas pode me chamar de Tio Léo. Ai, papai, tá demorando. Sou muito curiosa. Vou lá ver quem é. Em que eu posso te ajudar? Você pode me adotar? Ah, que linda. É claro. Quem é essa menina? É a Carol, sua nova irmãzinha. Você sempre quis ter uma irmãzinha, né, filha? Disse bem, papai. Quis no passado. Não quero mais. Ai, Maria Clara, é muito engraçadinha mesmo. Liga não, Carolzinha. Vem, vem comigo. Uma nova irmã? Isso não vai dar certo. Oba! Aqui tem piscina, Tio Léo. A gente pode brincar? Claro que sim. Eu vou só pegar uma roupa de banho pra você, tá? Espere aqui. Ah, eu também. Ai, sinto que vou ser muito feliz aqui. Aqui, Carol. Vai lá se trocar que eu vou te esperar bem aqui, tá? Tá bem, Tio Léo. Obrigada. Vou lá. Prontinha, Tio Léo. Tô pronta pra ir pra piscina. Boa noite. Eba! Olha qual cabaninha legal, Tio Léo. Segura, segura. Vamos ver se a gente acerta ali, ó. Vamos. Acertei! Agora é minha vez. Agora é minha vez. O quê? Brincando na piscina? Papai, piscina! Você mesmo disse que hoje não era dia de piscina. Mas é que a Carolzinha chegou hoje, né, filha? Mas o que é justo é que a gente brinca na piscina, né, Carol? Aham! Uau! Essa menina mal chegou e já quer tirar meu pai de mim, mas isso não vai ficar assim. Eu vou me trocar e entrar na piscina também. Papai! Cheguei! Olha o que eu trouxe! Vamos brincar de esconde-esconde de pop-it na piscina? Uau! Ô, filha, agora não vai dar. Eu tô brincando de mergulhar com a Carol, né, Carol? Vem, 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 filha, brincar com a gente. Aqui, uma bola. O papai adora brincar de bola comigo. Tenho certeza que ele não vai resistir. Dessa vez ele vai brincar. Olha, papai e tio, eu trouxe bom brincar de bola comigo. Filha, agora não vai dar pra brincar de bola. Eu tô brincando de balãozinho de água com a Carol. Segura, Carol. Pati, eu vou colocar aqui. Ai, não, segura aí, segura aí. Oi, tio. Ah, quase. Papai, papai. Vamos brincar de pique pegando na piscina? Ô, filha, eu já falei que eu tô brincando de balãozinho com a Carol. Por que você não vem brincar com a gente? Balãozinho. Que triste, não tem jeito. Acho que eu peguei meu pai. Tio Leão, eu cansei dessa brincadeira. Eu posso ficar na boia que a Maria Clara está? Claro que pode. Maria Clara, a Carolzinha quer brincar com essa boia. Dá pra ela, dá? Papai, mas eu peguei ela agora. Não, não tem jeito não, é, filha? Filha, que coisa feia. Você brinca com essa boia todo dia. Sua irmãzinha chegou agora. Tem que dar aqui. Tá bom. Aqui, Carolzinha. Obrigada, tio Leão. Eba, vamos tirar aqui. Meninas, eu preciso sair só um pouquinho. Já volto, tá? Vocês esperem aqui, tá? Tá bom, tio Leão. A Maria Clara tá chorando. Tadinha, você é o que eu? Maria Clara, por que você tá chorando? Você mal chegou e já quer tomar meu pai de mim. Eu? Eu não, Maria. Eu só quero ser sua amiga. Amiga? Sim, uma companheira tipo uma irmã pra você brincar, sabe? Tipo uma irmã? Sim, pra gente poder brincar, pra gente poder ver filme, passear, contar história. Acho que eu não vou avançar. Eu sei que isso é uma irmã. Mas você não vai querer tomar meu pai de mim? Claro que não. Só quero ser como irmã e brincar com você. Ai, eu sei que eu não resisto. Me dá um abraço. Vamos brincar? Vamos, amor. Olha, Maria, olha. Que demais. Eu também quero fazer. Oh, que bonitinho. Elas se entenderam. Meninas, olha o que eu trouxe pra vocês. Picolé. Picolé, picolé. Mas, ó, regra de conduta pra crianças. Picolé é só fora da piscina. Venham. Esse é pra você. Obrigada. De nada. E esse é pra você. Obrigada, papai. Filha, não precisa ter ciúme. Papai vai te amar pra sempre. E eu vou sempre te amar. Mamãe. 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 Oi, filha. Mamãe. Mamãe. Eu tive uma grande ideia. Uma grande ideia, Maria Clara. Qual é essa ideia? A ideia é que eu quero muito ter um irmãozinho pra poder brincar. Você pode me dar um, por favor? Um irmão, é, Maria Clara. Ai, meu Deus. E agora? Ah, já sei. Tá bom. Tamo te esperando. Maria Clara, o João Pedro vem aí, filha. Mãe, mas o João Pedro é meu priminho. Sim, filha. Mas você pode brincar e cuidar dele como se ele fosse o seu irmãozinho. Vai ser muito divertido. Pensando assim, que ótima ideia, mamãe. Ó, e eu tenho uma coisa pra você. Que vai te ajudar a ser uma boa irmã com o JP. Senta aqui que eu já volto. Tá bom. Eu tô muito animada. Aqui está, filha. Uma lista de atividades como cuidar de um bebê e ser a melhor irmã do mundo. Ó. Chegaram. Olha, João Pedro. Temos uma lista de atividades divertidas pra fazer. E agora é a hora de brincar e se divertir muito no quartinho. Qual é a primeira coisa que você quer fazer? E no pula-pula, na piscina de bolinha ou escorregar no escorregadão? Pula-pula. Eba, João Pedro, eu adoro pula-pula. Vamos lá. Vamos lá, pula-pula. Eba, pula-pula. Pula-pula, eu também vou lá. Eba, pula-pula. Eu também vou brincar com vocês. Vamos. Pula-pula, tem o orquinha. Ela pula-pula, tem o orquinha. Vamos dar uma voltinha. E depois, mergulhar. Uhul. Agora é correr. Quem vai correr? Corre, corre, corre. Corre, corre. Isso. Corre, corre. Corre. Quem vai brincar com a bola rosa? Eu. Eu. E quem vai brincar com a bola preta? Eu já pego. E essa? Rocha. Muito bem. Vamos olhar pra cima. Uhul. Eu vou brincar. Eu vou brincar. Eu vou brincar. Ei. Vamos lá. Escorrega, vem. Vamos. Isso. Vem, Maria Clara. Escorrega. Bora. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Yuppi! Vamos, Maria Clara. Yuppi! E a gente fala de Yuppi! Já brincamos no partinho? Agora é hora de lanchar! Crianças, olha o que eu trouxe pra vocês. Um lanchinho delicioso! Olha que delícia! Obrigada, mamãe. Adorei o lanche. Parabéns, João Pedro! Você comeu tudinho! Assim você vai crescer forte e saudável! De barriguinha cheia! Agora é hora de aprender! Que bicho é esse? Parabéns! E como é que a aranha faz? Ai, que fofinho! João Pedro, qual é esse que você tá na mão? Mu! Muito bem! O nome dela é vaca e ela faz mu, mu. Quem é esse? E como é que o porco faz? Parabéns! Muito bem! E esse é o? E como é que o tigre faz? Muito bem! O tigre faz bem desse jeitinho. Olha o que eu trouxe! Vamos também aprender as cores? Eba! Maria Clara, que cor é essa? Verde! Muito bem! Esse é... Que cor? Muito bem! Azul! Maria Clara, você quer mais? Eu quero! Que cor você quer, filha? Eu quero o azul, porque o verde eu acabei de pôr. Azul! Muito bem! E esse João Pedro? Que cor? 10! Parabéns! Filha, eu tô muito orgulhosa de você! Você está sendo uma boa irmã pro JP! Obrigada, mamãe! Estou adorando cuidar dele! Aprender? Ok! Prontinho! Agora é hora de passear! Meu programa preferido! Vamos, João Pedro! Vamos, João Pedro! E aí, crianças! Vamos passear! Vamos! 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 Vamos, João Pedro! Vamos, papai! Vamos! 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 Vamos, mamãe! Estou chegando, ihu! Cheguei, 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 filho! Cheguei primeiro, ihu! Ihu! Filha, campanha, vai lá, vai! Não, papai! Não, papai! Não é você! Não, filha! Não, filha! Não é você! Eu estou jogando aqui, estou muito agada! Ah, tá bom! Vai lá! oi 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 tudo bem tudo bem quem é você eu sou a gente eu tô procurando uma família será que eu posso ficar aqui com você ficar aqui claro que pode Maria que eu adorava filha olha você acabou de ganhar uma irmãzinha o quê uma irmãzinha vamos Jéssica eu não brincava me dá aqui só no estilo a gente tá brincando de teca xd mas sabe o que é tio é que eu não tenho celular bicho mas eu não posso te emprestar o meu porque eu também uso para trabalhar vamos fazer assim enquanto eu não compro para você uso da Maria Clara tá o quê é o meu nada nina não meu é meu filha que coisa feia você brinca uma vez a Jéssica brinca outra e aliás você já brincou muito agora é uma vez na vez aqui Jéssica vem cá malu eu sabia que essa história do seu irmão não ia dar certo a menina mal chegou e eu quero tomar meu pai de lã Tio eu cansei de jogar o que você quer fazer então você gosta de brincar de que eu gosto de brincar de boneca ok legal vem cá Maria Clara tem um monte você vai gostar com a Jéssica também gosta de brincar de boneca filha que tal vocês duas brincarem juntas com a Malu a Malu com a minha bebê rebando favorita nem pensa tudo bem tio eu brinco com qualquer outra boneca aqui Jéssica brinca com essa tá Maria Clara pensa bem nas suas atitudes filha eu vou preparar um lanche para vocês você já volta a gente pode brincar agora Maria Clara eu vou brincar com a Malu você brinca ela para ela mas Maria Clara se a gente brincar juntas é muito mais legal ela tem razão não eu não quero brincar com você eu só quero tomar meu pai de mim Maria Clara eu não quero tomar o seu pai de você eu só quero ter uma família também não sei não é sério Maria Clara eu posso ser uma irmã bem legal mas promete que não vai tomar meu pai de mim tá bom prometo então tá eu sempre quis ter alguém para brincar comigo Jéssica você quer brincar com a Malu quero Maria Clara vamos pegar o cabelo dela vamos olha finalmente ela se entender filho papai tá muito feliz que você repensou e resolveu brincar com a Jéssica Viu quando não precisa ter ciúmes papai nunca vai deixar de te amar Beijo, beijo Tchau, tchau Vou pegar a nova caixa surpresa Lá no robôzão Ah, oi galerinha Jóia Vocês sabiam que eu e meu tio Temos um novo canal de games? E lá nós jogamos vários jogos Super divertidos Conhe lá e se inscreva O canal é Família MC Divertida Games Beijo, beijo Espero que vocês gostem